Pior que é, pô Tô com medo de um quadro chamado Cogos no Broxada, vamos puxar esse quadro? Esse quadro é bom Cogos no Broxada na tela agora São três imagens de dois vídeos Eu esqueci, tinha uma história Caralho, foda A edição ficou pôr Cogos no Broxada Foda demais A gente selecionou os melhores momentos de como a gente ama o Cogos Foi isso, esse quadro é isso, é basicamente isso Caralho, primeira imagem Vamos lá Velho impaciente, trabalhei 30 anos Com a automação do Strauss E sempre observei uma melhora Levando pessoas a realizarem trabalhos mais nobres Do que apertar parafusos Ou pintar peças Uma vez, em uma palestra na antiga Ford Um cara do sindicato quis me expulsar Dizendo que eu tirava o emprego deles Paulo Cogos responde Obrigado pelo testemunho A automação realmente Eu não sabia que o Paulo Cogos gostava de um velho Não vai que eu trabalhava com automação E esses pelegos de sindicato são tudo vagabundo querendo reserva de mercado Caralho, o cara, esse é atacante, ele é atacante Por que o quadro chama Cogos no Brochado e tem ele respondendo um velho impaciente É, são os 10 motivos para o Cogos vir aqui no Brochado Ah, é verdade Isso é para a gente alertar É, porque a nossa audiência teve um pouco de rejeição nessa ideia De forma covarde e injusta Atacou o Cogos Está negando Paulo Cogos no Brochado Eu convido vocês a seguir o Cogos no Twitter Vocês vão ver que ele é Exatamente o que vocês acham que ele é Vocês vão estar certos Quem quiser apoiar a Cogos no Brochado É a hashtag Cogos-4 Quem é a favor do Cogos no Brochado é Cogos-4 Se você é contra o Cogos no Brochado Sobe a hashtag ForaCogos Cogos-12 Não, não sobe, vão subir Aí vai ter mais mensagem É verdade, é verdade É, cara, vamos ver O cara respondeu Ele segue um perfil que é o velho impaciente Ele segue um senhor de idade Ele lê esse texto gigante Eu entrei nesse perfil Só tem 70 seguidores Olha como é que ele é humilde Responde até o perfil de 70 seguidores Humilde Tem que vir no Brochado assim Cogos-4 Ele tava pesquisando Sobre a automação Gorrão católico doa dinheiro Em 5 reais Irmãos, aguardaremos até sexta Tem a continuação da história de Jó Gorrão católico Vamos lá pro próximo Vai, olha Já separem esses 90 reais Que a Bíblia não trabalha de graça Doutor Arnaldo Oliveira Bandeira do Brasil Reza É padre Padre Doutor PR Doutor PR É pastor Pastor Arnaldo Oliveira Paulo, eu me referi É um pastor, hein Eu me referi ao contexto Que o comunista colocou Que a direita deseja Armar crianças Que comunistas fazem isso Nós sabemos Vamos lá Vamos para a história do Pedro Você não entendeu Eu sou de direita E quero armar as crianças Os comunistas chineses Fazem muito bem Ele é comunista, porra Tá aí concordando com os comunistas Aí Aí comunista do chat Ele é muito maluco, moleque Vocês Quero ver Quero ver Quando que vocês fizeram Uma Uma porra de um elogio Ao comunismo Como ele fez na China Quando que vocês defenderam o comunismo O cara faz um elogio Ao partido comunista chinês E o PCC E vocês aí Contra o cara O partido comunista chinês Imagina uma ralo trabucada Para É muito bom Porque assim Já devia ser uma conversa Para, cara Já devia ser uma conversa De maluco No nível E aí o cara foi Não, calma aí Eu não quis dizer Eu não tô contando O contexto era outro Eu falo assim Imagina o que ele fez Para armar as crianças Entendeu? É muito boa a conversa Com o pastor Imagina a conversa Com o pastor Com o pastor E a carinha do Cogos Do Perfê É muito boa Tipo São meninos Fazem muito bem Contar isso É muito bom Família 3.700 pessoas Só 2.000 likes 90 reais foram doados Caralho Mentira, duvido DM Spire Doou 90 reais Já vou deixar a história Da bíblia desbloqueada Não dá É só no dia Ah, obrigado Chat menos 90 Menos 90 Ah, ele quer Estou pagando antes Um cara que defende Não só Comunistas chinês Se diz direita Defende comunistas chinês E ainda quer proteger Nossas crianças Luíde Dando autonomia Para elas poderem Se defender Desculpa Esse cara tem que Estar na brachada Eu saio Para ele vir aqui Eu saio Cara, essa é uma praia Muito forte Cara, eu sou de direita E quero armar as crianças Sério, família Deixa o like aí Isso é real, tá gente Eu vi gente que fala assim Ah, o pessoal inventa Cada coisa Não, não é editado não Se vocês seguissem O perfil O próprio Kogos O Comedy não trabalhou Nisso aí Ele só copiou Ele não editou Ele só fez aquele photoshop No início Que ele pensou Caralho, não fiz nada Vamos para o próximo Deu a vida Kogos Fé católica Defesa da alma Saúde e exercício Defesa do corpo Armas e táticas Defesas do clã Trivium Defesa Trivium Maluco Ele tem tipo uma ficha de RPG dele mesmo Defesa Do discurso verdadeiro Finanças Defesas posses É avatar essa porra Essas são as únicas disciplinas essenciais Para as crianças Ah, para, cara Que isso? Defesa do corpo Defesa do clã Para, esquece o Mahalo Teu único pai aqui, porra Caralho Mas a orientadora do colégio dele As crianças O que as crianças devem estudar na escola Fé católica Fé clã de vampiro Saúde Marralo é no esfera Marralo é brujá Brujá Que se foda Eu amo esse programa Demis pare Que foda Valeu Demis, obrigado Mais cem reais Mike Ramon De cinco reais Marralo com uma peça numa mão Uma lata de spray na outra E vestindo uma camisa Caralho Que hoje Eu sabia que vinha isso Quem for artista Não, não, não Respeita o meu filho Respeita o meu filho Rapaziada Vamos desenhar Não tem problema aí É fanart Vamos mandar fanart Que a gente vai ver no próximo programa Os melhores fanartes A arte dos fãs Não vai não, mano Ele No Corinthians Acabou as imagens Ou tem mais alguma Levo do Corinthians Só queria terminar de ler Pô, tinha aquela Faltou uma, né Que ele tava Manda pro comedy No negócio Estas são as únicas Cibis essenciais Deixa eu terminar de ler Eu nem terminei de ler Ainda essa merda, brother O que que eu tô gritando Eu escrevi a mensagem Pra ele Eu comecei a gritar Desculpa, desculpa Magal Manda o vídeo A bola Perdão, perdão Manda o vídeo A bola Foda-se Estas são as únicas Cibis essenciais Para crianças De ambos os sexos Em qualquer tempo e lugar O resto Matemática Português Foda-se Ciências sociais Finanças Matemática Tem finanças E o resto Biologia, física É Pra nada, né Amigão Ok, isso Paizão Química O que que tu usou, Guimica? Ó, o Comedy mandou aí Comedy mandou Canabial Tetra aí do Canabial Vamos ver os vídeos Oficialmente 3.700 pessoas Caralho Vamos ver o vídeo Pode passar só na TV Pô, agora você vê Que é Trivium, mané Certeza que é Uma banda Pior que a minha Eu não sei Usar uma panela de pessoas Eu acredito que a maioria Da sociedade moderna Da elite metropolitana Zinha De merda Inútil Também não sabe Usar uma panela de pressão A minha empregada sabe E ela sabe usar muito bem Ela faz o feijão Muito bom Mas eu não sei Usar uma panela de pressão Porque eu tava muito Ocupado Aprendendo fórmulas Pra Provestibular Que eu nunca vou usar Na vida Por isso que eu não sei Mas Então O que o governo Deveria fazer Vamos lá Proibir a panela de pressão Ah não Pera aí Educar todo mundo Pra usar a panela de pressão Pra depois liberar O comércio De panela de pressão Senão vocês vão se machucar Vocês vão se queimar Vocês vão queimar o feijão Inclusive Resultado A sociedade morreria de fome Ou de outras coisas Que só podem ser cozidas No panela de pressão A mesma coisa Não Armamento não Primeira educação Nesse íntimo Nós vamos ser assaltados Nós vamos ser mortos E o governo Vai usar Isso como desculpa Pra nunca dar Nem educação Ele é um gênio Ele é um gênio Comet Era pra você colocar coisas Pra gente poder trazer o comos Não, mas Agora eu quero ele Eu quero comer feijão Eu quero comer feijão Meu irmão Eu tô nessa luta Pelo feijão também Eu não quero que proibam Feijão nunca Que absurdo é esse É tanta coisa errada Ele não sabe Que vai fazer feijão Sem panela de feijão Tipo É isso que é mais incrível A minha entregada Sabe usar Eu não Que eu estava estudando Vocês perceberam isso também Eu não estudei Não sei fazer porra nenhuma Eu não estudei Não sei fazer porra nenhuma Eu não sei porra nenhuma Estava jogando videogame Agora Pergunta quantos farofos O feijão Que é gostosão Que é gostosão Vou meter feijão neles No dia que você botar Uma arma Numa panelinha Com porco Com farofinha Aí você me fala comigo Quem colocou aí Cogos no broxado Você arrepende agora Tem que apagar tudo aí Tem que apagar aí Que a gente vai atrás De vergonha No céu vai passar no telão No céu No céu passa Tem um telão no céu Que foda Tôs tuintes Paz punheta Eu gostei Que isso Eu chego no céu Tá a minha punheta Passando no telão Tu acha que Deus tem Pra cada um tem uma fita Que ele vai gravando a vida Com certeza E aí uma hora Ele pega a vida do doutor E fala assim Pô vou gravar um episódio De Friends Que é melhor E aí ele perde Um pedaço Grava por cima Ué isso faz todo sentido Quando tu perde a memória Das coisas É por isso Tá repreendido Só volto pro Rio com você Pra Isadora Só volto pro Rio contigo Caralho Vamos lá Até acabou Mais um vídeo Tem mais vídeo Tem alguém querendo boicotar Próximo Tem alguém querendo boicotar O Kogos aqui Calma Calma Que isso Black 3.800 pessoas Não é possível 3.800 Vamos chegar 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Existem céus Que não são misóginos E que não são refrescalhados Então tem cara Que toma fora Que tenta ver Fazer sexo Não consegue Toma fora E fala Dane-se Cara A vida é feita De tomar porrada O cara é um rock balboa Esse cara tá ok Esse cara não tá sendo Mimimizento Não tá sendo recalcado Traumatizado Ele tá levando a vida dele Normalmente Eu concordo Que o sexo fora do casamento Atrasa o lado Atrasa o lado sim Primeiro porque é pecado Segundo porque o cara Vai ter um prazer Sem responsabilidade Ele vai ser recompensado Com o prazer sexual Sem o compromisso Do casamento Isso faz mal Pra sociedade Isso faz mal Pra alma dele Mas deixa eu explicar Pros macacos Pô então Vocês não podem transar Ainda não O importante É o cara saber Tomar porrada O cara sofre bullying O cara apanha O cara toma fora E é homem Ele não vai maltratar Ninguém por causa disso Ele não vai bater Em mulher por causa disso Ele é homem Caraca O importante é Se você não consegue Sexo saber Tomar uma esporrada Ele tá certo Tu quer tomar uma esporrada Na cara? Uma esporrada Não sei se eu quero Mas o Kogos No meu esporrada Agora você tá aprendendo Tocou num tema sensível Pra você Sexo fora do casamento? Tocou Seu herége Ele falou Quem transa Vamos convidar O Kogos Vai ser um episódio Especial Batizado do Magal Eu só transo No casamento dos outros Dou o cupo Para o marido Geral É isso Doutor Vamos fazer a publicidade Agora? Tem mais uma coisa? Tem mais? Tem mais coisa ainda Será que a gente precisa de mais coisa? O Kogos na Blaze Eu, é o Bercisa Como é que tá o Kogos 4? Hashtag Kogos Traz 4 Tá boa Tá estourando O Kogos 12 na Blaze Cadê? Paulo Kogos Queria ser seu colega E te defender Contra todos os seus adversários O maluco tá na atividade ali Falou pra uma garota Isso Tá cagando Não foi esse martelo ali Quero ter a camisa Por que eu tô nessa imagem? Não É o fundo É o fundo da foto Esse é o Kogos Lando em cima de alguém Queria ser seu colega E te defender Contra todos os seus adversários Bonita as palavras dele Foi Coisa do Templário Os Templários Os adversários dela É o Charizard O fim do Eu quero saber O Luigi Se ele é Templário mesmo Tem que vir com a camisa do Vascão Vamos dar a camisa do Vascão Pro Kogos Vamos Vamos Vascão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri